Acompanhado por Cândido Correia, candidato à Junta de Freguesia de Campanhã, Rui Moreira percorreu algumas ruas desta freguesia. Começou o seu percurso pelo campo de futebol Mário Navega, sempre atento ao carinho dos seus apoiantes. Pelo caminho, visitou o Centro Cultural de Atletismo de Bonjoia, com mais de 20 anos de história e muitos troféus arrecadados. Rui Moreira terminou esta visita à Freguesia de Campanhã, com a ida ao Centro de Atendimento e Encaminhamento de Surdos, pertencente à Associação de Surdos do Porto, com a qual o candidato já havia contactado em encontros anteriores.